Este é o primeiro ano que o hospital promove a campanha que leva o nome DOI. A expectativa da direção é de arrecadar brinquedos para oferecer um Natal melhor para 2.600 pequeninos da Pastoral da Criança de nove cidades da região. O objetivo é a gente tentar proporcionar a várias crianças que não tem condição de receber um brinquedo no Natal, que é uma coisa tão natural de acontecer, que ela possa receber um brinquedo e possa se divertir. E ter o Natal próximo daquelas crianças que recebem um brinquedo, uma roupa todo ano e se divertem e têm uma alegria no coração. Foram montados cinco pontos de coletas na cidade, dois em escolas privadas de Uberlândia, um no Parque do Sabiá e outros dois no próprio hospital, local onde os funcionários poderão depositar as doações. Eu dou para aqueles que não têm necessidade para comprar, que são pobres. Então é muito importante e por esse motivo eu dou, mesmo eu gostando do brinquedo, porque eu sei que eu vou fazer feliz outras crianças que não podem. A coordenadora da Pastoral da Criança agradece de forma antecipada as doações. Para a Pastoral da Criança é muito importante essa doação, porque a gente acredita que quando nós lutamos por uma única causa, a gente tem resultados. E não adianta a gente levar só a informação e não levar ao lazer também. Então essa vem completar a nossa ação na Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança é muito importante.